Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, que Deus Pai Todo-Poderoso, e Maria Santíssima, te abençoe agora e para sempre. Amém. Evangelho, Oração, Salmo e Santo do dia 31 de março Oração do dia Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que, procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo do dia 31 de março Santa Balbina Senhor Deus e Pai, Vossa bondade supera todas nossas expectativas. Sua graça nos concede muito mais do que precisamos. Fica sempre conosco e dai-nos, pela intercessão de Santa Balbina, a coragem de enfrentar todas as adversidades do dia a dia. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Salmo número 34 Coragem e misericórdia Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai, e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas a aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem, procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Amém. Evangelho Evangelho, Lucas 15, 1 3.11-32 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam, este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola, um homem tinha dois filhos. O mais moço disse a seu pai, meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi por seu serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu, quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância. Eu, aqui, estou a morrer de fome. Levantar-me e irei a meu pai, e dir-lhe, ei, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse, então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos, trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e pondi-lhe um aneom no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o, comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou, voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o rei encontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele, então, respondeu ao pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora, que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai, filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. Palavra da Salvação Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venanoso vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, O Pai nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, enao nos deixes caer em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre, amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. Amém. Amém.